Música Olha o peito saindo Olha o peito saindo Guilherme Vem consertar tudo Guilherme Vem consertar tudo Guilherme Guilherme Amor Eu trabalho aqui muito Música Eu te vi, não pode ser gostável É Não sei se não me siga Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Só me esperando na janela Não sei se não me siga Por isso eu vou na casa dela Não aguento de uma mão pra ela Tá me esperando na janela Não sei se não me siga E aí, Brasil! 2015! Happy New Year! Happy New Year! Tá todo mundo bêbado!